E aí galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Bruno Zolini. Hoje a gente vai tocar um clássico do Hard Rock na gaita. A tabulatura de hoje é da música Final Countdown, da banda Euro. Para tocar essa música a gente vai usar a gaita em lado na quarta posição. Isso significa que a música está em Fá sustenido menor. Para ter acesso a backtrack desse de todas as músicas do canal, as tabulaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal, vou deixar o link na descrição. Então, gaita em lá, vamos tocar Final Countdown. Final Countdown Final Countdown Final Countdown Final Countdown Amém. Amém. Amém.